Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto... Direto aqui de Londres. Na verdade, eu estou em Paris, não sei se dá pra ver aí na câmera, por causa da claridade. A Torre Eiffel é bem aqui. Alô, Torre Eiffel. Aí, ó. Aí. Bom, exercício de sempre é você abrir a caixa de comentários e comentar qualquer coisa. Para enviar uma mensagem pra esse algoritmo do YouTube que o meu canal, que esse canal aqui é relevante, que o conteúdo nosso é bom, tá? A gente fica sofrendo vídeos desmonetizados, shadow ban, strike e os caramba, porque a gente fala certas verdades aqui. Bom, tema de hoje é o fim do home office, beleza? Se você trabalha de home office, para uma outra pessoa, prepare-se pra perder o seu emprego. A não ser... tem uma exceção só, e a gente vai falar sobre isso depois, tá? Qual... da onde veio o... a ideia pra eu gravar esse vídeo? Uma matéria da Formes dizendo que... Elon Musk pede que funcionários da Tesla retornem ao escritório ou deixem a empresa. Isso foi no dia 1º de junho de 2022, ok? E aí, ó. O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, pediu aos funcionários que retornem ao escritório ou deixem a empresa. De acordo com o memorando, enviado à equipe da fabricante de veículos elétricos e que circula nas redes sociais. Qualquer pessoa que deseja fazer trabalho remoto, deve estar por um mínimo, e quer dizer, no mínimo, 40 horas por semana ou sair da Tesla. E aí, ó. Tem um tweet aqui que ele fala, eles deveriam fingir que trabalham em outro lugar. Rapaziada. O C19 acabou, tá? O C19 acabou, então está tudo de volta no presencial, menos esses trabalhos de escritório e de Tesla. Meu público. Meu público é o público que paga imposto e paga salário. Ok? É, eu não falo com o trabalhador CLT brasileiro. Então, eu falando com você, empresário. Se algum funcionário teu continua em home office, você vai se fuder. A sua empresa vai falir. Repito, repito. Se você mantém equipe em home office, nos novos tempos, cara, manter equipe em home office, 2019, tranquilo, 2020, obrigatório, 2021, tranquilo. Hoje, é você pegar um trezoitão e atirar no teu próprio pé. Não há mais espaço para home office. Elon Musk soltou isso no dia 1º de junho. E se você cavar os vídeos desse canal, você viu que eu peguei um escritório em Curitiba. Na verdade, foram dois. A gente vai derrubar aquela parede ainda. Por quê? Porque a gente entendeu que as pessoas, quando trabalham em casa, elas não trabalham. E você que é patrão, que, porra, paga salário de todo mundo, você só se fode. A produtividade da empresa inteira vai lá embaixo. Quer o melhor exemplo de tudo? Você mesmo. Você, quando trabalha de casa, a sua produtividade como patrão é uma merda. Por quê? Porque você vai tomar uma decisão, você precisa agendar um call no Zoom com alguém, bater o horário com aquela pessoa. E quando tem três pessoas, você tem que bater o horário com a terceira pessoa. E fica 20 minutos ali de mimimi, mimimi, como é que foi a sua semana, seu dia. Com uma coisa que você, no escritório, você fala assim, ô, seu arrombado, executa lá. Aí você estica o outro braço e fala, cara, me passa aquela planilha. São horas de espera e trabalho versus 15 segundos de ordem. Pá, pá, pá. Cara, mas é o caralho. Pensa comigo. O Brasil tem 15 milhões de desempregados. Se uma pessoa da sua equipe não quiser trabalhar no escritório da empresa, é você dar tchau pra ela sem sentimento. Porque CNPJ não tem sentimento. E essa é a maior chave, uma das maiores lições que eu aprendi aí nos últimos anos como empresário é CNPJ não tem sentimento. Não contrate pessoas na PF. Porque você tem um bom relacionamento com ela. Porque ela é sua amiga de infância. Ou porque, tipo, ela é sobrinha de alguém da sua família. Não. Não se deve contratar ninguém na PF. Porque essas pessoas que você contrata na PF, elas são as mais difíceis de demitir. Ok? Bagulho é o seguinte. Bagulho é o seguinte. Se você é empresário, tá? E cara, se você tem alguém importante na sua empresa que tá em home office, mano, abra o olho. Tá? Abra o olho. Por quê? As outras empresas do seu setor estão voltando para o office tradicional. O escritório tradicional. E a produtividade desse pessoal aí vai ser maior. Ah, mas o bem-estar do funcionário, pô, a pessoa vai gastar uma hora no trem e vai gastar mais para almoçar. Cara, foda-se. Ela que abre a empresa dela. Se ela está reclamando, ela que abre a empresa dela. Ela que paga impostos, que nem você pagou imposto. Ela que tome processo, que nem você tomou processo. Beleza? O jogo de ganhar dinheiro grande é tomar risco grande e se foder com essas coisas que qualquer empresário brasileiro se fode. Você acha que é legal ter esse tanto de cabelo branco com 32 anos? Eu sou empresário no Brasil. Tá ligado? Então, vamos lá. O seu competidor já está voltando para o home office. Ou já voltou no home office. A empresa dele já está funcionando melhor. E você vai perdendo espaço, espaço. Vai chegar um tempo que, cara, você não vai ter mais controle sobre as pessoas que estão trabalhando com você através de call de Zoom. Você não sabe se elas realmente estão trabalhando. E sabe o que é o pior de tudo? E essa história é até, tipo, cara, eu descobri... E assim, eu descobri transando. O que que acontece? Eu estava lá em São Paulo e uma gata... Cara, as melhores conversas são as conversas depois da foda, né? E, cara, a gata me falou que, cara, ela tinha três empregos. Porque depois do home office, ela... Ela pegou três jobs de home office. Em três grandes empresas de tecnologia. Então, ela ganhava, tipo, três salários. E conseguia bem porque, tipo, se você parar para pensar... As suas horas produtivas no dia são, tipo, duas ou três. O resto das horas do seu dia no escritório, você está ali meio que, tipo... Especialmente depois do almoço. Quando a Miriam me falou aquilo, eu falei... Caralho, mano. Faz sentido pra caraca. Então, cara... Certeza que alguém da sua equipe tem um emprego por fora. E você não tem como... Você não tem como controlar isso porque a vida é dela. Tá ligado? A vida é daquela pessoa. Entendeu? Então, cara, não é o Rayan que está falando isso. Porra, o próprio Elon Musk falou agora dia primeiro. Acabou o C19. Não há mais razão de você manter seus funcionários em home office. Ah, a pessoa... Ah, não. Mas vamos negociar aqui, cara. Vamos negociar o caralho. Você vai sair e você vai arrumar outro emprego. De novo, tem 15 milhões de desempregados no Brasil. Tá? Exceção. Exceção. Cara, eu tenho outro camarada aí da fraternidade que tem muitos programadores do payroll. Deves. É... E ele jogou essa parada aí. Porra, vamos todo mundo pro home office. Porque a gente é mais produtivo. As coisas não são executadas. Cada um na sua casa, com seu horário. Tipo, não dá. Só que teve uma rebelião de déficit. E, cara... Você não tem saída. Porque deve estar faltando no mercado. Então, se você for programador... Cara, você vai ficar no home office aí. Por quê? Porque o mercado precisa de você. Se você faz qualquer outra coisa... Prepare-se. Porque essa mamata de ter um, dois, três empregos... De acordar a hora que quiser. De fazer reunião de cueca em casa. Cara, isso aí vai ficar pro seu patrão. No máximo, o seu patrão. E assim... Eu estou sentindo na pele... Que, cara, eu como patrão... Eu tenho que estar ali. No chão. Na guerra com o pessoal que trabalha comigo. Sentindo na pele. E eu entendi isso trabalhando todo dia. Chegando no escritório às nove da manhã. Lá em Curitiba. Eu entendi isso. Tipo, caraca. Não só a produtividade... A minha empresa inteira sobe. Como a minha também sobe. Tá ligado? Então, vamos lá. Cara, você é programador... Mano... Você vai conseguir pegar um, dois, três jobs... Trabalhar de casa... Ser nomad digital... E os caralhos. Mas se você não é programador... E alguém... Se depende de alguém... Para assinar a sua carteira... É... Prepare-se para um novo mundo. Tá ligado? Ah, mas a gasolina está cara. Mude para um lugar com a gasolina... Que a gasolina esteja mais barata. Estados Unidos. Ah, mas não. Lá é oito dólares o galão. É... Mas os salários nos Estados Unidos são mais altos. Então, como porcentagem do seu salário... A gasolina é mais barata. Tá? Então, se o custo de vida está alto... É você que está ganhando pouco. Se você não está gostando de voltar para o escritório... Mano... Você vai comprar o curso Noma Digital... E vai aprender a ser Noma Digital... Vai ser seu patrão... E vai trabalhar da puta que pariu. Seja de Paris... De Londres... Da praia de Copa e Pina Atalândia... Que se foda. Tá ligado? Mas assim... Amigos e amigas... Que me acompanham... E tem funcionários em home office. Cara... Se o Rayan... Foi para o... Escritório físico... Se o Lomansk... Está acabando com o home office na empresa... Tem algo ali. Isso aí. Bom... Quero saber o que vocês acham aí de home office. Tá? Especialmente vocês que têm empresa... E também vocês que trabalham para alguém de home office. Tá? Eu vou ler todos os comentários aqui embaixo. É... Se você não gosta de home office... E quer ter essa ali... Vida livre aí... De viajar o mundo... E dormir em vários lugares diferentes... Tipo... Morar a cada mês em algum lugar... É... E criar fontes de rendas... Passivas e ativas... De várias formas... Pela internet... Você vai se inscrever no curso normal digital aqui embaixo. Tá? Se você não tem aquele tino para empreender e correr atrás do próprio seu... Prepare-se. Porque você vai ter que voltar para o escritório. E o seu custo de vida vai subir. Tá? Porque você vai ter gastos para ir para o seu escritório. É isso aí. Tamo junto. E é só o começo. Direto aqui, ó. Esse apartamento aqui... Ó... Esse apartamento aqui, a cobertura em Paris... Eu consegui só de home office. Nunca tive escritório. Só que os tempos eram os outros. Tá? 2009, 2020... Dava. Hoje em dia, a gente tem que se adaptar. Não dá mais. Tamo junto. E é só o começo.